Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e eu quero que vocês estejam também Porque agora nós estamos juntos aqui, fubá Não tem tristeza certa com nós Quero ver o céu da boca sua se você não tiver dele Mas mostra pra mim Gente, eu tô feliz porque hoje é dia de abrir as coisas na caixa postal, fubá do céu Tá cheio de as coisas aqui ainda Tá cada dia chegando o caixa e eu tô abrindo aqui pra vocês E eu tô ficando feliz e vocês tão matando a sua curiosidade E a mãe tá comendo as unhas lá de curiosa também Que ela é dessas E fica tudo lá feliz, né fubá? Eu adoro abrir as caixas que vocês mandam E adoro as cartinhas que vocês mandam pra mim também Eu fico louco de feliz Mas eu fico mais feliz ainda de saber que a turma tá se inscrevendo no canal Quem se inscreveu, muito obrigado Mas quem não tá inscrito ainda Gente, por favor, Silvio Santos, o que que tá acontecendo? Se inscreva, gente do céu Não seja coração peludo, vocês assistam aqui todo dia Não é justo acabar o vídeo e vocês virarem o celular com a boca pra baixo e fazerem egípcia pra mim? Se inscreva, gente Regularize a sua situação aqui Quem já tá inscrito, aperte o joinha porque se o YouTube percebe que vocês tão dando bastante joinha Ele manda esse vídeo pra mais gente É como se fosse uma fofoca, fubá Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos abrir as caixas agora, fubá do céu A primeira que veio é essa daqui Ela é da Lady de Itabuna Vamos abrir aqui Abrir bem certinho, Lady do céu Não é a Lady que mandou uma coisa esses dias pra mim? Eu não tô lembrado, bem lembrado Mas acho que é Vamos ver o que que tem aqui, Lady do céu Tá abrindo, tá abrindo Pera lá que vocês não perdem por esperar O que que é isso? Gente do céu, eu não acredito nisso Só quem é do tempo do Mazarop vai reconhecer Olha isso, fubá É um vai e vem Eu vou ter que abrir pra vocês ver Olha, qual é que caiu aqui? Não é ovo de Páscoa Ai, tem que montar, fubá do céu Depois eu monto Essa aqui é uma brincadeira da época dos seis Que colocava a cordinha aqui, fubá E daí você segurava esses negócios com as duas mãos E abrindo Eu tô contando pra vocês as mais novas Que a maioria aí já sabe do que se trata, né, querida? Foi a 84 horas Eu gostava de abrir a mão com tudo assim Pra macetar na mão de quem ia receber Como que pode os negócios existir ainda? Quem brincou, tem que vai e vem Tá no grupo de risco, viu, querida? Como que eu vou brincar sozinho? Tenho que arrumar uma criança pra brincar aqui comigo Vou esperar uma passar ali na frente de casa Vou convidar Gente, que legal, né? A gente vê um brinquedo assim da infância Ai, muito legal, Lady do céu Adorei Muito obrigado pelo carinho Gente, veio a minha infância na minha cabeça agora Há pouco tempo atrás, né? Praticamente uns 15 dias atrás É verdade esse bilhete Lady Um beijo, minha querida Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelo presente Eu adorei lembrar E tenho certeza que um monte de gente adorou lembrar também O próximo, fubá, é esse Quem será que mandou? É da Sônia Mas não fala da onde que é a Sônia Tá escrito aqui Louveira, São Paulo Tomara que seja esse, Sônia do céu Vamos ver o que a Sônia mandou aqui Espera lá, fubá Vou abrir aqui Bem pagarzinho Pra nós não estragar o negócio Vamos ver o que que é, gente Vamos ver Calma lá Calma, 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 calma Ai, meu Deus Olha lá Deixa eu abrir Olha que jogo de toaia finíssimo, fubá Uma toaia menor Mais essa toaia aqui, ó A outra menor também Pra que será que serve duas toaias pequenas? Limpou um lado da cara A outra também, né? Veio essa toaia aqui, fubá Que cor que é esse? É um azul petróleo? Eu adorei essa cor E veio essa daqui também Acho que é dois par de toaia, né, fubá? Pra gente se enxugar e não sair pingando Que nem cachorro em vida em chuva Ai, que gostoso Ai, gente do céu Tô parecendo aquelas comissárias de bordo Da Arábia, não tô? Aquelas que oferecem comida no avião Se a pessoa reclamar e não gostar Ela é consolada no tapa Mentira, gente A aeromoça não faz isso A aeromoça é a pessoa mais simpática que eu já conheci Sônia Um beijo, minha querida Adorei as toaias Eu vou usar tudo Gente do céu Eu vou ficar sequíssimo Que nem o cabelo do céu Mentira Um beijo no seu coração Muito obrigado pelo carinho O próximo fubá, esse daqui Ele é da Liliana De Jardim das Palmas, São Paulo Vamos abrir aqui, Liliana do céu Vamos ver o que que tem aqui Espera lá Espera lá, gente Vai abrir E olha, gente do céu Ela abriu aqui Mas olha que belezinha o envelope dela Vem com o negócio do canal Olha que bonito Acho que essa cartinha ficou se sentindo um nojo Perto das outras lá no correio, né? Ela nem se misturou Louca de bonita Tá escrito aqui Aê, fubá Tudo bom com você? Mas vamos ver o que que ela mandou aqui Espera aí Tem que abrir mais um pacote aqui Nossa, vai tá um enigma isso daqui Tá um hieroglifo Ai, gostoso Fazer prático de estourar, ó Dizem que desestressa a gente, né? Tem dia, querida Só se a gente pegar um trator da prefeitura E passar por cima de uma rua de prático desse Pra ver se desestressa Tem dia que não tá fácil, né, fubá? Tem hora que a vida da gente É só choro e arranjar de dentro Ó, e tem uma cartinha aqui primeiro Vamos ver o que que vem na cartinha Fubá do céu Espero que te encontre Cheio de saúde e felicidade Você é a melhor parte do meu dia, fubá Eu te adoro assim Do jeitinho que você é Não mude nunca Tenho certeza que toda fubazada te ama Porque você tem um carisma e humildade e bom humor Espero que goste do presente que eu fiz Com todo amor e carinho E todas as bênçãos do mundo pra você Um beijo enorme, paz e saúde Vamos ver aqui Ai, fubá do céu Olha isso daqui Fubá e fubá da me toque queimada Gente do céu Eu adorei Ai, que zoa arregaçada Não arregaça o zoe desse jeito Adorei esse quadro aqui Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês Outro dia eu fiz uma enquete sobre o pai fubá da pituca queimada E vocês falaram que tem bastante gente que não assiste porque diz que mistura com religião afro Mas olha, vou ser sincero pra vocês Eu achei que eu tava vestido daqueles indianos Eu não achei que eu era pai de santo Pai é por causa do nome de pai, né? Gente, vocês não viram a joia na testa? Sou um pai fubá finíssimo vindo lá da Índia Doutorado em misticismo, vocês me confundirem? Gente, eu preciso urgente fazer outro vídeo do pai fubá agradecendo Então vocês ficam sabendo que o pai fubá ou é cigano ou é indiano Aquele que usa o turbante assim Eu vi um desse no filme do Indiana Jones Não tem nada a ver com o pai de santo Quem lembra da época do Indiana Jones? Tá no grupo de risco Até a musiquinha do começo do pai fubá É uma música de cítara indiana Não tem nada a ver com batida de tambor, querida Não vem com futebol, com pelota, não Gente, mas como você fez um negócio desse? Eu tô inconformado com esse sonho, não arregaço, só é assim Liliana, eu adorei o quadro Eu vou deixar junto com outro quadro meu que vocês já fizeram pra mim Gente, adorei, ficou o estouro da beleza Um beijo do seu coração, muito obrigado, adorei isso daqui O próximo fubá é esse Vamos ver da onde que veio, cadê meu Deus? É da Maria, lá de Avaré, São Paulo Ai gente, Avaré é pertinho aqui da minha cidade Qualquer hora eu vou fazer um vídeo lá Só esperar passar a pandemia, né? Senão vai que eu trago um casarzinho de vírus lá de Avaré também Ou levam pra lá, né? Deixa eu dar uma semeada por lá Vamos abrir aqui pra eles verem o que que veio Ai fubá, vem várias coisinhas aqui Mas primeiro uma cartinha, vamos ver Avaré, 24 de fevereiro de 2021 Oi fubá, tudo bem com você? Hoje o dia está super ensolarado aqui em Avaré Que calor, não curto Ai, eu adoro calor, gente Prefiro o frio, acho mais fácil se vestir e as pessoas ficam mais bonitas Você, né querida? Porque aqui em casa eu no frio Uma havaiana repartindo a meia no som do dedo A pior roupa que tem, um bacheiro por cima E ó, tô pronto Não fica elegante no frio Sempre vou ao horto florestal de Avaré Fico olhando as capivaras e lembro de você Vocês acreditam que eu nunca fui nesse tarde de horto? E nunca vi uma capivara de perto, fubá? Qualquer hora eu vou ao meu a capivara Se Deus quiser, ela vai deixar eu coçar a barriguinha dela E só eu não morder minha unha, né? Muitos beijos pra você, pra Pantera e pra mãe Ela faz lembrar minha avó materna Com jeito simples, honrado e fofoqueiro de ser E a mãe é capaz Mas vamos ver o que ela mandou aqui Oi, veio esse docinho, fubá Ai que delícia, o nome é beliscão Eu lembro que tem uma professora Ela grudava com a unha no meu pescoço Fazia assim, ó Chegava a estralar E eu era inocente, fubá Era assim Eu não era uma criança pra não ser Ai que gostosinho, fubá Que deve ser daqui Veio esse daqui também Que é outro tipo de bolachinha Só essa aqui é bolachinha de lata De lata não De nata Bolachinha de lata já vai moer com meus dentes, né? E veio essa daqui, fubá É nata e canela Nossa, que interessante Nunca experimentei Ai, vai pro vídeo experimentando as coisas também Ai, chegou a juntar um copo d'água na minha boca Agora, fubá Ai, vontade de comer esses docinhos Eu ando tão lombriguento ultimamente Devo ter um criame de 17 famílias de lombriga Morando num cortiço dentro da minha barriga Que não é possível um negócio desse E veio também, fubá Esse daqui Deixa eu abrir aqui bem devagarzinho Pra nós poder guardar o pacote pro ano que vem Eu tô com um saco de pacote guardado ali Que vocês mandam pra mim, fubá do céu A mãe falava quando nós era pequeno Que era pra tirar os pacotes E guardar debaixo da cama Que era pra ganhar mais presente Mas agora a minha cama é no chão Então vai fazer o quê? Ai, fubá do céu Um monte de doce de leite De pingo de leite Ai, deixa eu abrir um aqui Ai, não abre, eu tô desesperado Ai, abriu Hum, que cheiro gostoso Fubá, cheiro, vocês vê? E esses docinhos de leite, fubá É feito tudo lá na cidade de Avaré É a cidade mais turística que tem aqui perto, viu? Deve ter até vídeo no canal Que eu fui brincar lá com meus amigos Ai, eu vou comer Não quero nem saber Preciso comer um pedacinho É muito desaforo a gente passar vontade, verdade? Hum, que delícia Parece que a gente sente até o sabor Na ponta da teta da vaca É uma teta doce Lu Jacomini Muito obrigado pelos presentes Seu amor de pessoa Beijo no seu coração Me senti doce, doce, doce Que nem o camara amarelo lá agora Agora eu fiquei doce Gente, um beijo no coração de todos vocês Obrigado pelos presentes Meu maior presente é ter vocês aqui comigo Principalmente quem tá assistindo até agora Não tem presente maior que nós tá junto aqui todos os dias Né, fubá do céu? Isso é muito importante pra mim E eu espero que seja importante pra vocês também É muito importante que você traga alguém pro canal, viu, querida? Não adianta só dar risada aqui E depois fazer egípcia, não Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhadinha, boba Aqui do lado também tem dois vídeos Se você quiser assistir Muito obrigado por me assistir até aqui E um beijo, gente, do seu coração E sorria sempre Saiba que eu tenho muito carinho por vocês, viu? Tchau Até o próximo vídeo